A atriz Shailene Woodley foi presa durante manifestação nos Estados Unidos e tudo foi transmitido ao vivo pelas redes sociais. A protagonista da série Divergente, do filme A Culpa é das Estrelas, transmitia pelo celular o protesto contra a construção de um oleoduto quando ela foi presa por invasão junto com os outros 27 manifestantes. A atriz foi liberada horas depois. O grupo diz que a obra vai poluir o meio ambiente.